Ah, naquele tempo é que era bom. Essa frase se tornou uma espécie de bordão para quem chama o golpe militar de 1964 de contra-revolução. Também o bordão de quem diz que os militares salvaram o Brasil da ameaça comunista. E também o bordão de quem acha que eles fizeram administração muito boa para todos. Mesmo que nada disso faça muito sentido. Ah, naquele tempo é que era bom. Cidadão, trabalhador, que não era envolvido com política, não tinha problema nenhum. Eu sou da época, nunca tinha um problema. Para mim a época da ditadura foi uma maravilha, muito melhor de hoje. Hoje, para Deus dará aí. Mas será que foi mesmo, hein? Os defensores do regime militar gostam de falar sobre o tal do milagre econômico. Os cinco anos durante a ditadura em que a economia do Brasil cresceu como nunca havia crescido antes. E nem voltaria a crescer. Mas cresceu para quem? Na verdade, o Brasil piorou muito durante a ditadura. E mesmo com todos os nossos problemas, só melhorou mesmo com a democracia. A gente vai mostrar isso para vocês em dois vídeos. O primeiro vem agora. Você pode ver, mas só se você quiser. É democracia, não é? A economia do Brasil nunca cresceu tanto quanto de 1969 até 1973. Foi uma média de 10% ao ano. Mas foi um crescimento com um endereço certo. Ficou muito famosa a frase do então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Ele disse... É necessário primeiro fazer o bolo crescer, para depois repartir. Aqueles que não creem no Brasil deveriam fazer uma visita com esta para compreenderem que a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. O bolo nunca foi repartido. Quer uma prova disso? Durante a ditadura, quem era pobre no Brasil ficou ainda mais pobre. E quem era rico ficou mais rico. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, o 1% mais rico da população detinha 20% de toda a riqueza do país. Aí, em 1985, quando a ditadura acabou, esse número passou para os 30%. Uma concentração de renda nunca antes vista no país. Nos cálculos do economista Edmar Baixa, 70% do crescimento promovido pela ditadura ficou nas mãos de apenas 10% da população. Os salários dos trabalhadores foram achatados, com a ditadura reprimindo sindicatos e proibindo as greves. Quando os militares entregaram o governo, o salário mínimo era, em valores reais, 50% menor do que quando eles assumiram. O Brasil Democrático demorou 30 anos para corrigir isso. E colocar o salário mínimo no mesmo patamar do início da década de 60. E se você acha que o problema do Brasil é a educação, saiba que ela começou a ser sucateada justamente pelos militares. No governo de João Goulart, a legislação previa que a União devia investir pelo menos 12% do PIB em educação. A Constituição de 67 eliminou isso. Os investimentos caíram e chegaram a apenas 5% em 1978. O resultado foi que faltaram professores. Os salários e as condições de trabalho deles pioraram muito. O magistério deixou de ser uma profissão cobiçada pela classe média. E o regime passou a contratar professores sem qualificação. Os militares promoveram o milagre econômico às custas das classes mais baixas. E endividando muito o país, tomando empréstimos no mercado internacional. Não dava para ser diferente. A dívida externa explodiu na década de 80. Ela foi de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões em 1984. E ainda ajudou a criar um bicho bravo e galopante, difícil de domesticar. A hiperinflação. Em 1985, quando os militares entregaram o país para o primeiro presidente civil, a inflação estava em 242% ao ano. E a inflação não é só um número jogado ao vento por economistas engravatados. Ela é real, ela corrói o seu salário. Seu dinheiro vale menos por causa da inflação. O problema era tão grave que virou até roteiro para os trapalhões. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não entendi. Foi nada. Eu entendi bulufas. Eu não sei se vocês não me explicaram nada com a inflação. Olha... Ih, turma! O meu dinheiro sumiu! Meu Zacarinha, isso é que é a inflação. Domar a inflação foi o primeiro grande efeito da democracia brasileira. Para isso, ela precisou de 10 anos e 7 planos econômicos. O primeiro deles foi o Cruzado, de 1986, no governo de José Sarney. Adiantou pouco. Assim como adiantaram pouco o Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Color 1 e o Color 2. A inflação continuava subindo. Os preços no supermercado chegavam a aumentar duas vezes no mesmo dia. Isso só acabou em 1994, no governo do Itamar Franco, com o Plano Real. Esse plano foi idealizado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Embora haja aí alguma disputa a respeito da paternidade do Real. Seja como for, de um ano para o outro, a inflação caiu de 916% para 22%. Quando o Real foi anunciado, todos os grandes partidos o rejeitaram. Os industriais paulistas, aqueles caras lá do Pato Amarelo, eles também eram contra, hein? Muita negociação no Congresso e dentro do próprio governo foi necessária. O Brasil já tinha sofrido muito e todo mundo estava meio de saco cheio. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Funcionou. O Plano Real não foi baixado por decreto. Negociando, o Brasil conseguiu em 10 anos o que a ditadura não fez em 21. Domou a inflação. O Sistema Único de Saúde só existe porque lá atrás, em 1985, um cara assumiu como primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Talvez você não goste muito desse presidente. Para ser sincero, eu também não morro de amores, não. José Sarney era o vice de Tancredo Neves, o presidente eleito pelo colégio eleitoral, que não pôde assumir porque morreu. Em junho de 1985, o Sarney convocou uma Assembleia Constituinte. Ela foi instalada em fevereiro de 1987 e elaborou uma nova Constituição Democrática para o país. A Constituição Cidadã, com extensa garantia de direitos para o povo brasileiro, foi promulgada em março de 1988. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito, mudar para vencer, muda o Brasil. Entre esses direitos e garantias, a nova Constituição estabeleceu o SUS, o Sistema Único de Saúde. Antes do SUS, na época da ditadura, tinha o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O INAMPS atendia apenas a parcela da população que trabalhava em empregos formais. O trabalhador tinha uma parcela do salário descontada. O governo financiava mais uma parte e aí, com isso, comprava atendimento na rede privada. Na prática, cidadão e governo patrocinavam hospitais particulares. Quem não tinha emprego precisava contar com a caridade de instituições como as Santas Casas de Misericórdia. Essas pessoas eram consideradas indigentes. Com o povo adoecendo e a demanda aumentando, com corredores lotados, a coisa é apiorando. A solução encontrada, acredito, não foi piada, nem estou dizendo brincando. Vendeira saúde pública para iniciativa privada, mas só era atendido quem tinha carteira assinada. E o resto do povo sofrendo. E o tal desenvolvimento era conversa fiada. A ditadura investia apenas 1% do PIB em saúde pública. E isso ainda era muito mal distribuído. Em 1986, por exemplo, a região sudeste drenou 60% de toda a verba do INAMPS, enquanto a região norte ficou com só 2%. Hoje, cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros tem o direito de serem atendidos em hospitais públicos. E o SUS é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como o maior sistema gratuito e universal de saúde do mundo. Um orgulho para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Fazenda que conduziu o Plano Real, assumiu a presidência em janeiro de 1995. Ele consolidou a estabilização da economia. Isso, por si só, já era um meio de combater a pobreza, já que a inflação penaliza principalmente os mais pobres. O FHC começou também a articular outras medidas que seriam o embrião do combate à miséria e a profunda desigualdade social que foi herdada da ditadura militar. No primeiro mandato dele, o Fernando Henrique criou o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e começou a desenhar o programa Bolsa Escola, para estimular as famílias pobres a matricularem os seus filhos. Antes, eu vendia Bruna Rua e geladinho. E eu conseguia render de segunda-feira, às vezes, R$ 5 a R$ 6,00, e dia de terça, a sexta, R$ 3,00. Esse dinheiro eu dava metade para minha mãe, o outro eu comprava material escolar. Em 1997, o Programa de Garantia de Renda Mínima permitiu que o governo federal repassasse recursos para os municípios que tivessem ações para enfrentar a carência da população. No segundo mandato do Fernando Henrique, mais programas com esse foco foram criados e aprofundados nos governos posteriores. O combate à desigualdade social, que é a maior ferida histórica brasileira, passou finalmente a ser incorporado ao debate público nacional. Mas isso, isso tudo é assunto para o nosso segundo vídeo. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? Eu entendi essa referência. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Ana e do Lennon. Os dois que aparecem aí em julho em uma visita à Viena. Obrigado, gente. Valeu. Beijo.